No giro do Counter Strike É que tem um grito, né? Olha lá Guarda! Ah! Imperial, perdão Opa! Opa! Toma, Marreco! É recurso, né? Total, velho 5,900 Ah, tá Recurso, recurso É, ele pode dropar uma da AP pro Fallen O Fallen dropa pra alguém ali até agora, né? Mano, ele pode dropar duas M4 também, né, cara? Tchau, tchau